Soube que Anne saiu do hospital e voltou pra casa. Como ela está? Está indo bem. Está melhorando. Fico feliz em saber. Mande o Deacon ficar com ela o tempo que precisar. Falei pro Deacon que quero ir em casa, dando sorvete pra Anne na cama. É isso aí. Tudo bem? A gente não precisa ver isso. Não, tudo bem. Eu adoro lutas de muffins. Guerra de muffins. As crianças estão na cama. Finalmente. Eu li um pouco de suíte pai, James e Eurói pra dormir. Você tem um caso que eu deveria saber? Que deveria saber? Não. Honda e a equipe acabaram de fazer uma batida em Coreia Town. David, vai trabalhar logo? Você fez uma cirurgia no cérebro. Há duas semanas. Eu não vou sair do seu lado. Eu só acho que temos que voltar à nossa vida normal alguma hora e você... E você está começando a deixar ela meio doida. Ela está com medo de contar. Para, mãe. O quê? Deve aproveitar a deixa e evadir do local. Certo, sargento? Cuida dela? Cuido dela por 37 anos. Não vou desistir agora. Tem certeza? Tenho, sim. Ok, tá bom. Tá. Vou lá. Aí, Deacon. Ai, cara, senti sua falta, parceira. E aí, Anne? Tá bem. Tão bem que me expulsou de casa. Ela pediu para agradecer todo mundo pelas flores e cartões e cupcakes e pelo estripograma do policial. Ele mandou bem? Ele estava meio oleoso e totalmente inapropriado, mas eu não vejo ela rir daquele jeito há muito tempo. Tá. Valeu. Deacon. Valeu. Bom te ver de volta, irmão. Pronto para a ação. O que temos? Os resultados da amostra chegaram. Oi, Anne. David, é Mary Beth. O que houve? Anne se levantou para dar uma volta. Ela deu dez passos, ele desmaiou. Estão colocando ela na ambulância agora. David. É sério. Deacon, o que foi? A Anne de novo. Disseram que se ela passasse a primeira semana sem nenhuma recaída, ela ia ficar bem. Era para ela ter superado isso. Com o tipo de cirurgia que sua esposa fez, sempre temos uma preocupação com coágulo. Chamamos o cirurgião e ele chegará em meia hora. Em meia hora? Eu sei que está preocupado, mas já estabilizamos ela. Estamos preparando a sala nesse momento, certo? Como ela está? O que houve? Eles disseram que é um coágulo agora. Com licença. Você é da sua arte, certo? Isso. Antes de eu trabalhar aqui, eu trabalhei na emergência. Várias vezes me orientaram em um tiroteio para salvar um paciente. De um encarregado para outro, eu odeio dizer isso, mas... Você odeia dizer o quê? O cirurgião de plantão é bom, mas... Se alguém que eu amo precisasse desse procedimento, eu ia querer o especialista vascular, Evan Jengler. Tá, cadê ele? Celebrando as bodas de vinte anos de casamento. Você tem como falar com ele? Talvez não, mas... Se eu fosse você, eu tentaria tudo o que pudesse. Vou falar com o diretor do hospital, ver o que dá pra fazer. Rondo, alguma notícia da Annie? Ainda tá complicado. O hospital tá tentando falar com o especialista que ela precisa. Como é que tá o Deacon? Você pode imaginar, né? E a gente pode ajudar? Só podemos continuar mandando pensamentos positivos. Oi. Me disseram que você estava aqui. Eu aprovei cada detalhe. Só preciso das assinaturas. Ah, isso é ótimo. Me desculpe, mas aconteceu alguma coisa? É o sargento Kay. A esposa dele precisa de uma cirurgia cerebral. Eu tô tentando falar com o especialista que ela precisa, mas eu não consigo achá-la. Posso fazer alguma coisa? Alguma chance de você conhecer o doutor Evan Jengler? Não reconheço esse nome. A Annie é... Mais do que só uma das esposas. É minha amiga. De repente, eu conheço alguém que conhece ele. Vou fazer umas ligações. Eu agradeço. Sabia que quando eu me casei, a Annie estava no segundo ano de direito em Loyola? Ela nunca me falou isso. Estava focada em legislação ambiental. Ela queria salvar o mundo e cada criatura nele. É a cara dela. Quando eu tava tentando entrar pro SWAT, eu fazia treinamentos extras depois dos turnos de patrulha. Porque eu sabia que... eu tinha que ser o melhor pra entrar. E a Annie desistiu. Ela queria estar em casa toda noite. Por mim. Ela disse que só seria por uns dois semestres, mas... quando a gente viu, eu entrei pro SWAT. Dez anos se passaram. E ela criou três crianças. Sabe o que isso significa, né? É um sinal de Deus de que eu sou um idiota egoísta. Ele tá me testando pra ver se eu mereço ela. Deacon. A Annie ama a vida que vocês dois construíram. Ela desistiu de todos os sonhos dela por mim. Só pra me apoiar. E nenhuma vez em dez anos eu sacrifiquei alguma coisa importante por ela. Michael. Esse é o doutor Chandler. É o marido da Annie. Sargento da SWAT, não é? Sim, senhor. Eu dei uma olhada na ressonância da Annie. Não vou mentir. Não é nada bom. Mas ela está pronta para a cirurgia e eu vou operá-la imediatamente. Não sabe o quanto é importante a sua presença. Com licença. Sargento. O que eu digo a todos os entes queridos de meus pacientes é que só garanto que vou fazer tudo que estiver ao meu alcance para que ela supere isso. Obrigado. Como achou ele? O importante é que ele está aqui. Ainda em cirurgia. Já tem duas horas. A Annie é forte. Se alguém pode passar por isso, é ela. Sargento. Demorou um pouco mais que o normal, mas eu consegui remover o coágulo. Nesse momento, a sua esposa está em condição estável. Eu não quero só a pessimista, mas estávamos nessa mesma condição há duas semanas, então, por favor, pode me dar um prognóstico honesto para... Com o cuidado apropriado, não vejo motivos para Annie não voltar à sua vida normal. Em poucos meses. Conseguimos resolver a tempo. Eu posso ver ela? Claro. É no fim do corredor. A enfermeira vai te mostrar. Com licença. Claro. Doutor, obrigado por tudo. Sem problemas. Olha, se algum dia precisar de algum favor, esse é o meu número. Pode ligar, ok? Eu agradeço. Michael Planck já cuida de mim. Toda a equipe da SWAT agradece muito. É. O que o senhor fez não tem preço. Tudo pela polícia. Agora, se me dão licença, estou atrasado para uma taça de champanhe com minha esposa. Boa noite. Boa noite. Nossa. O comissário conhece muita gente mesmo. É, é sim.